Olá, bom dia pra você, eu sou Renata Corsini, hoje é terça-feira, 30 de julho. A partir de agora, estamos juntos no Brasil em Dia, com muita informação e serviço pra você. Confira os destaques desta edição. Ministério da Justiça oferece vagas em presídios federais para transferir líderes da rebelião em Altamira, no Pará, e imobiliza a Força Nacional para acompanhar o caso. Estudantes têm até outubro para renegociar dívidas com o FIES. E veja também, Brasil ocupa a terceira colocação nos Jogos Pan-Americanos ao conquistar mais quatro medalhas de ouro. Fique com a gente, o Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais. Rebelião em Altamira. O Ministério da Justiça e Segurança Pública ofereceu ao governo do Pará vagas em presídios federais para transferir os líderes da rebelião. Em nota, o ministro Sérgio Moro lamentou as mortes e determinou que a Força Nacional fique de prontidão. Moro também quer a intensificação do trabalho de inteligência policial. A rebelião começou ontem por volta das 7 horas da manhã, quando um grupo de presos da facção Comando Classe A invadiu a ala dos integrantes do Comando Vermelho, facção rival, e colocou fogo em uma das celas. De acordo com a Secretaria de Segurança do Pará, 16 dos 57 detentos mortos foram decapitados e o restante morreu por asfixia. De acordo com a Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado, o conflito foi um acerto de contas. A rebelião foi contida por volta do meio-dia, mas a polícia militar permanece dentro da unidade prisional. O governo do Pará anunciou que 46 detentos serão transferidos, 10 deles, identificados como líderes da rebelião, serão enviados a prisões federais. Os outros serão distribuídos para outras cadeias no Estado. De olho em investimentos para o Brasil, o governo quer desburocratizar processos e simplificar regras. O presidente Jair Bolsonaro participa hoje de uma cerimônia para modernização das normas da saúde e segurança do trabalho. O evento será no Palácio do Planalto e é para lá que vamos com o repórter Glauco de Queiroz, que também traz outras informações sobre, agora sim, sobre a agenda do presidente Jair Bolsonaro. Olá Glauco, bom dia para você. Olá, bom dia Renata, bom dia a todos. O presidente tem uma agenda bastante cheia no dia de hoje e o primeiro compromisso dele nesta terça-feira foi no Palácio da Alvorada, bem cedo. Ele se reuniu com o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia e na pauta aí, assuntos de interesse do governo aí junto ao Congresso. Congresso que volta às atividades aí nesta quinta-feira após o recesso. Neste momento, o presidente se reúne aqui no Palácio do Planalto com a Comissão de Ética Pública. E daqui a pouco recebe o deputado Coronel Crisóstomo e também os ministros da Cidadania, o ministro da Casa Civil e ainda um pouco mais tarde o presidente da Firjan. À tarde, Bolsonaro comanda a reunião semanal do Conselho de Governo, aí onde participam todos os ministros. E nessa reunião deve ser discutida aí a questão da rebelião em Altamira do Pará, ocorrida ontem. Outro compromisso do presidente Bolsonaro, como você já adiantou Renata, é a cerimônia de lançamento de um plano de revisão e modernização de normas regulamentadoras da saúde e segurança do trabalho. A ideia do governo aí é anunciar aí a simplificação de algumas dessas regras com o objetivo de destravar o ambiente de negócios no país. É com você, Renata. Obrigada, Glauco. E por falar em economia aos cofres públicos, até o final do ano que vem, todos os serviços oferecidos pelo Ministério da Educação serão digitalizados. Tudo no portal gov.br. Até dezembro do ano que vem, 100% dos serviços oferecidos pelo Ministério da Educação estarão disponíveis a um clique no portal gov.br. Com um único login e senha, o cidadão terá acesso aos 99 serviços do MEC em ambiente digital. Entre os serviços que estarão completamente digitalizados estão a oferta de bolsas de pesquisa e o sistema de seleção unificada, o SISU. Apenas a aplicação da prova do Enem continuará presencial. A ideia é que o cidadão não precise mais se deslocar para entregar documentos e requerimentos. Precisando simplificar a vida do usuário, isso é a vida do pagador de imposto, a vida de quem está lá na ponta recebendo serviços e também reduzir os custos. Com isso daí, a gente pretende economizar uns 35 milhões de reais por ano com essa medida. Além das atividades oferecidas pelo MEC, a ideia é que tudo o que o governo federal oferece de serviço, desde o prestado pelo INSS ou pelo Denatran, por exemplo, esteja disponível no portal único. Nós sabemos que à medida que os serviços públicos são transformados, o cidadão ganha em agilidade, o serviço fica mais barato para ele e também os serviços passam a ser muito mais eficientes. E atenção estudantes, o Ministério da Educação prorrogou o prazo para a renegociação de dívidas com o FIES. Vamos ao Rio de Janeiro, a Alessandra Lago tem outras informações para a gente. Olá, Alessandra, bom dia para você. Olá, Renata, bom dia. Pois é, previsto para terminar ontem, o prazo para o estudante pedir a renegociação da dívida com o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, foi prorrogado para o dia 10 de outubro, de acordo com uma portaria publicada hoje no Diário Oficial da União. Segundo o MEC, são mais de 500 mil alunos que estão com os pagamentos atrasados, um total de 11 bilhões e 200 milhões de reais. A dívida poderá ser parcelada em, no mínimo, 48 meses. Até abril, o último pagamento tinha que ser feito de uma vez só. Os devedores devem procurar a instituição bancária com a qual o contrato foi assinado. Valor da parcela que vai resultar da negociação não poderá ser inferior a 200 reais. E ainda há parcela de entrada de 10% da dívida, ou mil reais, que tiveram maior valor. Só podem pedir a renegociação, Renata, os estudantes que assinaram os contratos até o segundo semestre de 2017, com parcelas atrasadas em, no mínimo, 90 dias e que não estejam na Justiça. Voltamos contigo. Obrigada, Alessandra, pelas informações. Nesse mês de julho, a legislação que criou o microempreendedor individual completou 10 anos. Foram mais de 8 milhões de trabalhadores enquadrados no MEI, como é conhecido. A medida permite a formalização dos microempreendedores e garante direitos, como previdência, auxílio-doença e salário-maternidade. A história da Priscila com tecidos e agulhas começou há 10 anos. E foi por acaso, quando ganhou uma máquina de costura de presente da mãe. O que era para ser um passatempo, virou paixão e também trabalho. Eu senti que era aquilo que eu deveria fazer para a minha vida inteira, sabe? Foi como se eu estivesse realmente encontrando o meu dom, sabe? O que eu deveria seguir. Para criar a própria marca, Priscila se formalizou como microempreendedora individual. Hoje, ela ensina costura para mais de 100 alunos que consideram a profissão uma arte. Neste mês de julho, a legislação que criou o microempreendedor individual completa 10 anos. A norma permitiu que milhares de pessoas, como a Priscila, pudessem sair da informalidade e atuar no mercado de trabalho com mais segurança. Atualmente, o país conta com mais de 8 milhões e 600 mil microempreendedores individuais. Tirar proveito da formalidade. Por exemplo, comprar com nota, vender com nota, acessar um crédito em condições mais vantajosas. Além de tudo, permite uma coisa que é muito importante, que é a questão da autoestima. O empreendedor que está com a vida em dia, ele se sente, de fato, mais encorajado e apoiado para crescer. A formalização como MEI traz uma série de vantagens. O CNPJ permite acessar serviços e produtos financeiros e emitir notas fiscais. Enquadrados no Simples Nacional, esses profissionais ficam isentos de tributos federais, como PIS e COFINS, e ainda podem acessar benefícios, como auxílio doença e salário maternidade. Para se tornar MEI, é preciso ter um teto de faturamento de até 81 mil reais por ano. O MEI, quando você paga, você paga também a Previdência, então ele vai em um valor para isso. Então você tem uma aposentadoria garantida no futuro. Então é como se você estivesse trabalhando em uma empresa mesmo, só que você trabalhando para você. Então tem essa segurança. Quem quiser se formalizar como MEI, basta acessar o portal do Empreendedor. Quase 500 atividades podem ser exercidas, desde cabeleireiro, pipoqueiro, até algumas profissões mais recentes, como bike boy. O processo é rápido. Em apenas 15 minutos, o microempreendedor já pode ter um CNPJ. Com quase 500 casos de sarampo confirmados em São Paulo, o governo do estado decidiu intensificar a campanha e instalou postos de vacinação em terminais de metrô e trens na capital e em cidades do entorno. O repórter Dimas Soud está num desses terminais e conversa agora com a gente. Bom dia, Dimas. Muita gente se vacinando por aí? Ainda não. Daqui a pouquinho, começa às 10 horas da manhã aqui na estação Pinheiros, que fica na zona oeste da cidade e vai até às 4 horas da tarde. Mas a gente já vê aqui, olha só, o pessoal se preparando. Tem bastante fila, bastante gente esperando para ser vacinada. A campanha foi intensificada nesta semana aqui em São Paulo. Postos volantes de vacinação foram montados em estações de trem, metrô e até em terminais de ônibus. Devem-se vacinar bebês de seis meses até um ano e jovens de 15 a 29 anos de idade. Para esse público, não é preciso apresentar a carteira de vacinação. Para as demais idades, a orientação é procurar uma unidade de saúde aí com a carteira de vacinação para verificar se é preciso ou não se vacinar. O estado de São Paulo vive um surto de sarampo. Até agora, neste ano, foram confirmados 484 casos da doença. A grande maioria aqui na capital paulista. A vacinação protege contra sarampo, rubeula e também contra a cachumba. Obrigada, Dimas, pelas suas informações. É importante se vacinar aí. O Ministério da Cidadania vai repassar R$ 2.400 para 790 pequenos agricultores da zona rural de Brumadinho, em Minas Gerais. E sem a necessidade de reembolso. O recurso é para investimento na produção. Um auxílio para que os agricultores familiares da região possam se reerguer após o rompimento da barragem. A ação faz parte do projeto Aliança por Brumadinho, coordenada pelo Ministério da Cidadania, em parceria com a iniciativa privada. Hora de saber agora como fica o tempo em algumas capitais. Vamos então ao nosso mapa. Em Rio Branco, céu parcialmente nublado. Em Campo Grande, predomínio de sol. Em Natal e em Vitória, temos variação ali de nebulosidade. E em Porto Alegre, chuvas isoladas. Vamos às temperaturas. Em São Paulo, mínima de 15 graus, máxima de 25. Em Brasília, mínima de 13, máxima de 26 graus. E em Salvador, mínima de 21, máxima de 27 graus. E agora vamos falar de esporte. Canoagem, ciclismo, esqui aquático, taekwondo, patinação artística, triátilo. O Brasil continua fazendo coleção de medalhas nos Jogos Pan-Americanos de 2019, que estão sendo disputados em Lima, no Peru. E ontem, o taekwondo mostrou toda a força. O taekwondo continua fazendo história no Pan 2019. Ontem, mais um grupo de atletas subiu no pódio. E Milena Titonelli foi a primeira brasileira a conquistar o ouro. A atleta comemorou. Uma emoção indespedível. Estou muito feliz por poder levar essa medalha de ouro para o Brasil. Até agora, o Brasil já conquistou 27 medalhas. 13 de bronze, 6 de prata e 8 de ouro. A delegação brasileira tem quase 500 esportistas na disputa do Pan. E mais de 300 são contemplados pelo Bolsa Atleta e pelo Programa de Alto Rendimento das Forças Armadas. O atleta Maicon Andrade, do taekwondo, que conquistou ontem a medalha de bronze, diz que o incentivo é muito importante. Se isso não tem como, é fundamental para os atletas. Com isso já é difícil, imagina, sem ter esse apoio do Brasil ali. Então, tenho que agradecer muito aos meus patrocinadores, à minha equipe, que trabalha duro comigo, minha família e toda a torcida do Brasil que vibrou e lutou comigo cada luta, cada round. Os Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru, reúnem mais de 6 mil atletas de 42 países. A competição vai até 11 de agosto. O Brasil em Dia termina aqui, nos acompanhe também pelas redes sociais. Obrigada pela sua companhia, ótima terça-feira e a gente se vê amanhã. Até lá! Legenda Adriana Zanotto